Música Olá família, tudo bem vocês? Eu aqui, Tau Samuel agora, pintando os canecos em cima do sofá Estou com meu pijama ainda E vocês família, o que vocês estão fazendo aí? Não esqueça aí, fala aí Tau Samuel Fala família Família Não esqueça vocês de deixar o like aí pra família Melo Se inscrever no canal e ativar o sino de notificações Pra receber novos vídeos Hoje vai ter mais um vlog, não sai daí não, família Eu, Tau Samuel, convidando vocês pra ficar até o fim Não saia daí Já voltamos Beijo do Tau Samuel, beijo Quem está aqui, família? A princesa Sofia está aqui, família Princesa manda um beijo pra todo mundo Tem que tomar banho de novo, família Já tá suja de novo, acredita? Parece que foi ontem que eu dei banho nela Já tá suja de novo E o tempo mudou de novo Né, meu amor? Ela fica assim, família, toda boba Assim que a gente acorda Fica assim toda boba Feliz da vida Aí, por enquanto, tá ali o pai do Tau Samuel Daqui a pouco ele vai trabalhar Vou mostrar pra vocês aqui Bom dia, família Estou aqui fazendo um café E vamos tomar um café caprichado aqui Um bolo que minha esposa fez E o que você achou do bolo, amor? Fala pra eles Que bolo que eu fiz Tá aprovado Mas eu vou mostrar ainda no canal Fala pra eles, amor Tá muito bom o bolo Bolo de abacaxi, né? Isso Vai ou não Aí o vídeo de receitinhas Receitinha fit É um bolo saudável Então É, tá muito saboroso E parece que no outro dia Fica mais molhadinho Tá muito gostoso Tá aprovado, então, amor Tá muito aprovado É isso aí Ricardo mesmo tem a voz de locutor, família? Né? Ih, riu Ih, meu amor Tem a voz de locutor Molhou o cabelo, amor Passou gel Tomou banho? Tá vendo, família? Ricardo Mello toma banho Vocês tomam banho também? Claro, né? Que pergunta Ricardo Mello, ele é assim, família Ele é super de manhã Ele é muito animado Ele faz café, né, amor? Quantas vezes eu fiz café? Não, vamos ser sincera Que tem, não pode mentir Né? Deus castiga Quantas vezes será que eu fiz café? Desde que eu me casei com você Oito, nove anos, né? É Acho que se você fez mais cinco vezes Foi ruim Meu Deus, amor Faz isso não Prejudica que não, gente Pelo amor de Deus Faz isso não Se você acha que a Priscila deve fazer mais café Manda um comentário Ih, não, não, não 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 faz isso não Que eu falo pra ele Vai de mim, amor Amor, fala pra eles aí Qual é a minha resposta que eu dou Quando eu não faço café Não, digo assim Na verdade você sempre acorda primeiro que eu Então você já faz café Você já acorda cedo pra trabalhar O meu café é melhor Mas é mesmo Pior que é verdade Ninguém acredita, gente Mas é verdade Não tô mentindo não Também é desculpa Pra pessoa não ter café Ih, pelo amor de Deus Não deixa Amor, não deixa sem graça aqui não Pelo amor de Deus Também é desculpa Ricardo Melo de vez em quando Tem essas brincadeirinhas Família Ele é assim Vou mostrar pra vocês como que ficou As minhas panelas Até agora eu usei só uma Família Já foi lá aí O vídeo de curar panelas novas Eu só fiz na panela da caçarola Não tive tempo de fazer em uma Nas outras eu tenho que fazer Tenho que tirar um tempinho pra fazer Mas eu deixei aqui, família Porque eu não tenho armário suficiente Pra colocar as coisas Meus armários já estão cabendo mais nada Mal cabe vazio e fica caindo Quando eu abro Então futuramente tem que comprar um armário Então por enquanto deixa eles aqui, família Eu sou so desperate On my, on my knees to break And I hear the voice of an angel Telling me not to lay it down And I feel the spirit guiding Telling me not to lay it down Então, eu desculpa aí, filho Desce, amor Família Vou mostrar pra vocês aqui O adubo que eu fiz O adubo com café Pra orquídea Ou pra outras plantas Esse processo, família Depois eu mostro pra vocês Em outro vídeo Mas é bem simples Você pega uma casca de banana Você coloca no liquidificador Mais ou menos com os dois litros de água E você bate Aí depois, aos poucos Você coloca também O café que você usou Naquele dia Por exemplo, pode ser Umas duas ou três colheres de café Você coloca também Dentro do liquidificador Pra bater Você vai colocar Na garrafa O que você vai fazer Aqui, família Eu furei De cada lado Eu usei a faca Eu esquentei a faca No fogo Deixa eu mostrar pra vocês E fiz um furo De cada lado O que eu fiz, família Eu deixei por dez dias Separei aqui dentro da garrafa Eu coloquei Eu coloquei um funil Aqui em cima E coloquei Essa água que eu bati No liquidificador Esse adubo Família, depois de pronto Eu deixei Debaixo da pia Você vai deixar Num local escuro Num local isolado Que ninguém vai mexer Aí você conta Dez dias Depois de dez dias Você vai usar Por exemplo Na orquídea Só na parte de baixo Da orquídea Você não vai usar Nas folhas Ou assim Outra parte da orquídea Por exemplo Só na parte de baixo E você vai usar Nas outras flores Que você tem Depois eu faço Outro vídeo Explicando Fazendo O processo Que eu estou falando Pra vocês Eu vou fazer Em outro vídeo Vou mostrar pra vocês Porque aqui Não tem como eu fazer Porque eu já tinha feito E não consegui gravar Pra vocês Eu fiz bem pouco, família Porque eu só tenho Na verdade Mais três plantinhas Então eu fiz Muito pouco Vamos lá agora Mostrar inclusive Pra vocês Como que está A minha orquídea Porque no outro vlog Eu mostrei pra vocês Que estava brotando A orquídea Agora eu vou mostrar Como que ela está A minha bonequinha Não é nem a orquídea Que apareceu, família É a margarida Aquele ditado Que diz A margarida apareceu Que lindas, família Só nasceram duas Eu pensei que era três Mas somente duas Coisa linda Mostrar pra vocês De perto Com certeza Foi esse adubo Que eu fiz, família Que depois que eu fiz O adubo Eu acho que não levou Nem um mês Pra já nascer O brotinho Então pode fazer aí Eu garanto Se vocês fizerem certinho Vai dar certo também Agora eu vou Eu fiquei triste, família Porque essa aqui Eu esqueci o nome Ela ficou As folhinhas dela Caíram tudo Eu não sei Como é que ela está Se ela tem mais jeito Se morrer Eu não sei Eu estou com Eu estou com uma pena De jogar fora Eu não entendo nada De planta, família Eu faço a pesquisa Minha amiga Helena Também me dá a dica Ela falou também Ela que passou pra mim Um negócio de café Só que o negócio Da banana Eu fiz uma pesquisa E também acrescentei A casca de banana Mas aí vocês me falam Aqui eu vou jogar Acho que é suculenta Essa aqui que eu falei Pra vocês Aí vocês jogam Um pouquinho Não precisa jogar Muito não Aqui Vocês vão jogar Também Aqui embaixo E aqui nesses matinhos Eu coloquei também Coentro Aí eu estou vendo Você vai nascer Eu acho que deve ter Morrido mesmo Não sei O que aconteceu Mas Estava nascendo Folhinhas Aqui embaixo Mas aí parou de crescer E caiu de novo Eu não sei Vou deixar por aqui Família Eu vou agora Lavar aqui Porque Rick É uma sujeira É cocô É tudo É uma sujeira Terrível por aqui Aqui Rick Fala um oi Fala um oi pra família Amor Fala um oi Oi família Tudo bem Vocês Vocês reconhecê-lo eu Depois que eu fui na tosa Vocês conseguiram me reconhecer Eu gosto do carinho da minha mamãe de manhã Eu amo o carinho da minha mamãe Sabia disso Eu sou apaixonada pelo carinho da minha mamãe Todo dia de manhã minha mãe me dá carinho Sabia a mãe de vocês dá carinho pra vocês também Eu faço esse amigo Eu faço esse amigo Eu faço esse amigo Eu faço esse amigo com a minha mamãe Eu faço esse amiguinho com a minha mamãe Galoto bonito de mamãe Mamãe ama esse galoto Ai que linda Família não posso demorar muito aqui não Porque até o Samuel tá ali vendo desenho Por enquanto não posso Tem que falar baixo família Por enquanto até o Samuel tá aqui vendo desenho Tá até escurinho a sala Nem liguei a luz Tá aqui Não pode nem elogiar Tá aqui quietinho Ih caramba Me viu Ferrou Ih família Tô ferrada Me viu Agora vou ter que correr aqui Pra pegar água pra lavar ele fora Peraí já volto Vamos ver se ele vai ficar quieto Eu vi bastante água sanitária aqui Correr pra lá Antes que então o Samuel não deixe eu terminar Aqui esses afazeres Gente eu vou tentar mostrar pra vocês Que Rick vai pra casa dele quando eu jogo água Filho vai pra casa Vai pra casa Eu vou jogar água Vai Como tá o tempinho Mais árvores balançando Que gostoso Só que dentro de casa tá um abafado Família Muito calor E eu tô pensando na casa da minha irmã No final de semana Não sei como é que vai ser Mas se bem que nós vamos de Uber Não tem problema Mas Queríamos sair um pouquinho lá na cidade Lá onde ela mora Que é bonito Mas com esse tempo aí Como é que vai pra algum lugar Complicado Mas vamos ver se vai dar certo Se der certo também Eu gravo um pouco lá pra vocês Do lugar No próximo vlog Até daqui a pouco Não sai daí não família Fica aí conosco no vlog Até o final Tá limpinho Agora tem um doutorzinho aqui Do doutorzinho Rick Da Sofia Vou colocar aqui Na sacola Pronto família O adubo então Vou colocar aqui na geladeira Como eu disse pra vocês Vai ficar aí por mais 10 dias Pra usar novamente Família Família Graças a Deus Eu achei que tinha muito serviço Mas não tem Porque ontem eu adiantei Eu lavei ontem roupa à noite Família Vou tapar aqui pra vocês Pra fazer uma surpresa Vocês se lembram no vídeo de comprinhas Que eu falei que eu comprei uma coisa pro quarto Que eu queria mostrar pra vocês Depois que eu arrumasse Pois é Vou fazer agora um suspense Essa é a surpresa família Tá Bem gostosa Muito gostoso Pra deitar aqui Uma delícia E é o tom de rosa Que eu amo Que eu adoro Eu acho muito assim É o jeito assim Adolescente Eu adoro essas coisinhas assim De adolescente Essas coisinhas assim Fofinha Eu acho que vocês também gostam A maioria da Dos canais aí Que eu assisto Das blogueirinhas Tem uma cama assim Então eu tô imitando As blogueirinhas de plantão Eu mostrei pra vocês No chá de panela Vou deixar pra vocês aí Embaixo na descrição Pra vocês Conseguirem assistir Foi muito legal mesmo Esse dia E eu mostrei pra vocês Que eu comprei pra Sabrina Que foi Sabrina e Diego Que é da minha igreja Que eu mostrei pra vocês aí Eu dei pra ela de presente Uma igual essa daqui Dizia aqui em inglês E esse detalhe lindo aqui Da cor de ouro E esse rosa aqui Também lindo demais E dei pra ela também O outro desse aqui Fofinho Mas acho que era outra cor Acho que era tipo verde Acho que não era rosa não E eu também comprei Outra família Mas depois Em outro vlog Eu mostro pra vocês É outra cor também E aí vou mostrando Aqui família Na verdade Não é nem uma cama posta Por quê? Os travesseiros Eu coloquei pra lavar E eu tenho que comprar Também família Mais fronhas Porque eu tô sem Por quê família? Querendo ou não Oito anos de casado Então Tem muitas coisas Que vai se desfazendo E não temos que jogar fora Então acabei jogando Bastante coisa fora Lençol Que tava muito velhinho Então eu tô sem Então eu tô comprando Tudo de novo Tô dando uma repaginada Aqui família Se Deus quiser Não vai demorar muito não Vocês irão Ver Um vídeo De decoração do quarto De reforma do quarto Vai mudar Se Deus quiser Vai mudar essa cor aqui De azul Família Theo Samuel É um bagunceirinho Da mamãe de plantão Mas eu deixei aqui A mantinha dele Que é o nomezinho dele Theo Samuel Tá um pouco amarrotado Porque ele amarrotou Que ele dormiu Troquei O lençol da caminha dele Família Do bercinho dele Tá tudo limpinho Aqui família Eu só vou trocar Eu só vou tirar aqui As fraldas aqui De totói de pipi Do Theo Samuel Vou colocar no saquinho Pra jogar fora Que o lixeiro Vai passar hoje Até daqui a pouco O cabeludinho aqui De mamãe Vamos encerrar né amor Vamos encerrar aqui Esse vlog Família Se gostou do vlog Não esqueça De deixar aí o seu like Se inscrever no canal E ativar o sino De notificações Pra receber novo vídeo Um beijo No coração de vocês Um beijo Até o Samuel Fique com Deus Tchau Tchau